Olá inscritos do canal, mais um vídeo jogando aqui ó, labirinto, vou com o meu personagem da lua, porque eu gosto desse personagem também Vamos lá, se você não é inscrito se inscreva, deixa o seu like, e se você é novo seja muito bem-vindo E se você já é do canal, acompanha o vídeo até o final, beleza? É claro Começando aqui mais uma fase, fase 7 tá, pra quem não sabe, já fomos na fase 6, agora bora pra fase 7 Vamos ver se essa fase aqui é boa Eita, ele tá ali em cima, eu não sei o que tá acontecendo com essa parte mano Ó, ele já prendeu alguns personagens Ó, a flechinha tá indicando que ele tá pra lá Então bora pra cá, pra nós pegar as moedas, beleza? Ó lá Ó, ele tá ali ó A flecha indica, eita, vou voltar pro meu cantinho Vamos por aqui, vamos por aqui, não vamos pra lá não Ele tá ali ó Onde ele tem que pegar as moedas, ele tá lá em cima Vamos ficar por aqui, por baixo mesmo Pegar as moedas Eu ia pegar, não peguei Ó, vamos ficar por aqui Beleza E gente galera, vocês sabem Não tem como ajudar eles, infelizmente Não é permitido Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Vamos virando Aqui ó, moeda Moeda, ele tá lá Eita, ele tá bem aqui do meu lado Subindo, 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 subindo Vamos subindo isso aqui tudo Aí ó, tá vendo ó Não tem como ajudar eles Fazer o que né galera Vamos pegar as moedas então Aqui ó, tem bastante pra pegar 9, 8, 7 Tá dando tempo aqui já de terminar Vamos lá, vamos pegando aqui as moedas Companheirismo galera, companheirismo Ó, acabou Aqui né Olha essa fase galera Vamos, vamos, vamos aqui ó Vamos ver Vamos, vamos explorar essa fase Vamos lá Calma aí galera Meu personagem já travado ali mano Vamos lá Olha o tanto de moeda que tem nessa fase galera É um monte, mas também o risco é enorme né Porque ela é bem mais grande Olha uma escada Vamos ver essa escada aqui galera Ó Ó que da hora maninho Essa fase aqui é boa Olha isso Gostei dessa fase Tem vários lugares pra explorar aqui ó Eles arrasaram nessa fase mano Se liga só Ó Mano, gostei dessa fase aqui, sério Ó, ele tá ali ó Corre, corre, corre Que ele tá por aí Eita, eita, eita Por aqui, por aqui galera Meu perigo é enorme velho A sociedade grande Coração acelerado Vamos lá Pegando essa moeda Vamos ver Vamos lá Vamos pegar logo essa aqui O tempo tá andando Nós não pegamos quase nada Vamos subir a escada de volta Ó Tá bugado Doideira mano Vamos subindo, vamos subindo Será que nós conseguimos pegar outra moeda ainda? Não sei Se depender do meu personagem A gente não pega não Já vai dar o tempo ali ó Vai acabar Fim do jogo Até o próximo vídeo galera Fui Tchau Tchau Tchau